Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição dos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e aqui estamos por causa de O Contrato Iniciativa do TC, esse projeto especial e toda quarta-feira tem uma edição do Olá Investidor, que tradicionalmente acontece às quintas, mas a gente antecipa um dia para conversar com uma voz importante do TC para ajudar aí todos os participantes desse projeto a conseguir desempenhar mais e melhor nas suas operações dentro da nossa plataforma. E nesse sentido, o convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Alex Martins. E aí, Alex? Seja bem-vindo, tudo bem? Grande Vini, tudo jóia? Como é que você está? Tudo beleza? Os irmãos já estão ligando, hein, Alex? Aí sim, hein, garotão? Tudo bem? É a patroa perguntando onde você está. Fala, ó, estou fazendo sucesso. O que mais você faz, Alex, além de sucesso? Participando aqui com a gente, dando sempre um show na programação da TC News e também na sala de trading do TC. O que é que te dá mais trabalho, Alex? A sala de trading ou a TC News? Cara, você acredita que nenhum dos dois eu curto? Porque a minha vida toda, né, tirando ali os anos de pregão, eu fiquei praticamente de 99 até 2004 no pregão. Você começou no mercado em que ano? 99. Ah. Na virada ali do pregão antigo para o pregão novo. Você falou, ah, o mundo vai acabar mesmo nos anos 2000? Deixa eu começar no mercado que não vai durar muito. É, não, na realidade é muito louco, porque tudo começou no primeiro dia que eu fui, né, na casa da minha, na época, né, futura namorada e hoje atual esposa. Nós somos juntos, esse ano a gente faz aí quase 29 anos juntos. Caramba! Bastante tempo, é. Você está quase igual o Andrezão. É. Sabia que o Andrezão é o monogâmico? Ah, é? É, o Andrezão é o monogâmico. O homem que ama o casamento tem o mesmo há 30 anos. Aí, ó. Você é monogâmico também. Então, estamos na mesma linha, então. Aí sim, Alex. No mesmo caminho. Então, peraí, mas você ia conhecer, ou já conhecia, você já conhecia a sua... Isso foi em 95. Ah, isso no 95. Aí, quando eu cheguei na casa da minha esposa, né, na época namorada, tinha uma moto importada na frente. E em 95 era uma... era muito difícil você ver moto importada, né. E aí eu perguntei para a minha esposa, né, falei assim, Poxa, que moto bacana. De quem que é essa moto? Ela falou, é do meu tio. E na hora eu falei, mano, mas o que ele faz para ter uma moto dessa? Aí ela falou, ele trabalha na bolsa. Aí, em 95 foi o ano que, inclusive, né, eu estava pensando em mudar de ares, né. Na época eu trabalhava na recepção de uma academia. E aí eu estava pensando em mudar de ares. E aí eu peguei... Você tinha quantos anos na época, Alex? Eu estava com 18. Nossa. Com 18 anos. É o momento mesmo da carreira de uma pessoa que ela está ali para tomar a decisão do que vai querer seguir na vida, né. Exato. Claro que pode mudar, mas é um dos momentos decisivos. E aí eu peguei e falei, poxa, meu, o seu tio podia me colocar na bolsa, né. Falou do nada para ela? Falei, já logo no primeiro dia. Aí, tanto ela como a família, acho que não deu muita importância. Mas o tio dela não estava nesse encontro? Estava, ele estava... A moto era dele, ele estava lá na casa... Ele não foi na casa dela. Ele estava lá também. Estava lá. Mas você falou para ela só. Aí eu sei que a gente ficou praticamente aí, né, até 99, né, eu insistindo, falava com o tio dela. Fiquei quatro anos tentando ir para a bolsa. Só que o tio dela, né, sempre falava, falava, poxa, você entrar na bolsa, na época quem estava para entrar no pregão, muitas vezes você entrava para trabalhar de graça, literalmente, você não ganhava nada, né. Você entrava e ficava no pregão e buscando emprego lá no pregão. Alguém te emprestava um crachá. A gente falava, usava o termo emprestar o crachá, que era para você poder entrar, né, no ambiente da bolsa e procurar um emprego. E aí eu até passei na faculdade de direito, sou advogado de formação, tenho OAB e tudo, mas não exerço. Mas ali, quando eu estava em 99, eu falei assim, para ele, falei assim, Poxa, não é isso que eu quero para mim, eu não quero ser advogado, eu quero ir para o mercado financeiro, porque eu vi ele trocar de carro, eu vi ele trocar de moto, eu vi as coisas, né, os bens materiais que ele conquistava e você ali, né, ralando, ralando, ralando e mal, mal conseguia pagar as contas. Então, aquilo, né, despertava uma ambição muito grande para eu estar no mercado financeiro. E ele falou, cara, você vai ter que estar disposto a trabalhar de graça, né, você quer isso, você quer entrar no pregão? Eu falei, quero, né, e aí foi quando eu caí no pregão, em 99 para 2000, comecei trabalhando de graça, literalmente, fiquei acho que uns três meses fazendo trampo de boy mesmo, né, fazendo serviço de boy. Ora ia comprar almoço para um, ora ia fazer pagamento de banco para outro. E aí eu consegui ser auxiliar de um scalper, né, scalper para quem não está familiarizado, era aquela pessoa que operava o capital próprio no ambiente da bolsa com autorização da bolsa. Então hoje, né, essa facilidade que as pessoas têm de estar negociando no ambiente de bolsa, com, sei lá, cem reais, mil reais na conta... Não existia. Isso não existia naquela época. Era um investidor pessoa física, mas um investidor que dá para chamar de qualificado, tinha grana. É, ou você tinha algum padrinho. Ah, tá, ou grana ou um padrinho. Ou você tinha, de repente, alguém que acreditava no seu potencial e te bancava. As duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes. E aí, quando eu entrei em 2000, 99 para 2000, já se falava, né, inclusive em pregão eletrônico. E aí eu, quando eu comecei a escutar a palavra pregão eletrônico, e comecei a me familiarizar como que seriam as operações, eu falei assim, cara, isso aqui então vai acabar. E era uma visão que poucas pessoas do pregão tinham essa visão. Para eles, o pregão ia ser algo que ia durar a vida inteira. Naquele formato. Naquele formato, de gritar e toda aquela negociação viva a voz, para eles, nunca iria acabar. Até que em 2002, 2001 para 2002, a Bolsa também, isso na Bovespa, o pregão eletrônico. O primeiro pregão eletrônico começou na Bovespa. Depois a BMF implementou o pregão eletrônico. E elas eram, embora, né, segmento diferente, mas sempre existia essa competição entre a Bovespa e a BMF, né. E a BMF lançou um curso de pregão eletrônico, só que ninguém queria fazer, né. E tinha o gerente de pregão eletrônico, que era o Zé Luiz. Lembro dele até hoje, abraço para o Zé Luiz se ele estiver escutando. E ele tentava pegar, né, alguém do pregão e falou, cara, se vocês não fizerem curso, minha função aqui vai acabar. Então ele pegou e falou assim, cara, você não quer ir fazer o curso? Dura dois dias. Eu falei, vou. Você estava com quantos anos aí nessa época já? Uns 22, 23? Isso foi em 2002, estava com 20, estava com... Não, tem mais um pouco. Estava com mais, 25. Uns 24, 25 anos. 25 anos. Eu falei, vou, Zé, eu vou fazer esse curso aí de dois dias. E aí, quando eu fiz o curso de pregão eletrônico, eu falei, cara, não tem como isso aqui não dar certo. Porque era muito dinâmico, era muito dinâmico. Para você ter uma ideia, a gritaria era uma coisa, muitas vezes você tinha os erros operacionais. Para quem não sabe, o pregão tinha uma senha, uma letra, que ficava numa tela de computador, monitor de 14 polegadas, e essa letra ficava mudando a cada 30 segundos. E o que era aquela letra? Olha, cada vez que ela mudava, ela representava um tempo no horário. E se você errasse, se anotava o número da letra, você ia saber qual horário que você errou para buscar o erro, o lote que você perdeu. Então, tinha muitos desses erros operacionais também no Viva Voz. E o pregão eletrônico, você mitigava esse erro. Praticamente, você não tinha, porque ou você executava ou não executava. Sim. E aí, eu percebi que ali, o pregão ia acabar. Eu falei assim, e eu estava muito contrário do que era o pregão, porque muitos dos operadores que ali estavam, eu imaginava que aquilo não ia acabar. Mas como auxiliar na época que você atuava, auxiliar desse scalper, você tinha que dar uns gritos lá também ou não? Não, não. Ele sim. Ele sim. Ele sim. Eles faziam as boletas, anotavam as operações, fechavam os negócios. No papel. E eu pegava, tipo aquele boleto de lotérica, ia anotando os preços, o vendedor sempre que entregava o boleto para o comprador. Então, quem preenchia a boleta era o vendedor. Então, o que acontece? O meu operador fechou negócio com fulano lá da corretora OBS. Então, eu, se o meu operador, se o meu scalper foi o vendedor, eu preenchi a boleta e tinha que procurar ele no ambiente da bolsa para ele assinar e a gente jogar o boleto no tobogã. E aí, se esse boleto caía no tobogã, o cara da bolsa pegava o boleto, passava numa máquina, tipo de lotérica mesmo, e registrava o boleto. E aí, no final do dia, você batia, tinha uma tela de computador, então acabava o pregão, todos os auxiliares iam para o computador e iam ticando boleta por boleta do que tinha feito. Então, se você tinha um operador que operava um caminhão, você ficava ali mais de uma hora, ticando boleta para conferir. E se tivesse cagada, aí era desespero. Se não batesse. Se não batesse, era desespero. E assim, se não bateu, é porque na hora de marcar alguma coisa lá e de enviar... Se não batesse, muitas vezes a boleta não caiu. Mas é erro da bolsa? Às vezes o próprio sistema não registrava. Mas aí, se é um, por exemplo, um auxiliar que já tinha ido embora... Ferrou. Ferrou, porque você precisava passar a boleta de novo. E aí você tinha que ligar para a corretora, era uma coisa bem arcaica. E foi assim até 2002? Não, foi mais, foi até final de 2007, ali para perto de 2008. Ô, louco! É. Só que em 2002 eu vi que, cara, aquilo não ia vingar. E aí eu comecei já em 2002 a procurar empregos na mesa de operação. E aí foi quando em 2004 eu subi para uma mesa de operação. E aí eu comecei a atender só clientes institucionais. E aí, como eu já tinha uma familiaridade, eu já operava, né? Eu fui um dos primeiros a operar mini-contrato na B3. Na época, até o padrinho, o meu padrinho de mercado, vamos colocar assim, foi o próprio tio da minha esposa. Ele também acabou, numa época, se juntando com outros scalpers e comprando uma corretora. Então ele deixava eu meio que operar na corretora. E ele seguiu no mercado, o tio da sua esposa? Seguiu até hoje. Caramba! Seguiu até hoje. Ele era scalper, aí é quando a bolsa acabou desvirtualizando. Aí eu pergunto qual é o nome deles, fala Barsi? Não, não. O pessoal do pregão conhecia muito ele como Pedrinho. 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 Boa. Caramba! Mas aí você ia terminar. Aí quanto que você... Isso, aí em 2004 subi para a mesa. Aí eu atendia bastante cliente institucional. Foi ali basicamente que foi o divisor de águas em relação a ter uma visão como pessoa física operando e ter a visão como institucional. Porque até então eu comecei a operar mini contrato. Foi um dos primeiros. Logo quando lançou eu já comecei a operar. Então eu fiquei muito tempo operando no eu acho. Literalmente no eu acho. Porque você não tinha a base. Essa dinâmica que você tem hoje de ter, por exemplo, que nem TC News, onde vem vários contribuidores, passam a sua visão, passa um pouco de educacional. Isso não existia. Nossa. Mal, mal você ia conseguir alguém no pregão que te falasse o que estava achando. Não era nem que te ensinasse. Tipo, era você chegar e falar assim, putz, o que você está achando do dólar? Eu acho que sobe. Nem isso você tinha. Porque era uma situação onde ninguém queria estar mostrando o que estava pensando, o que estava fazendo. Era um mercado onde você tinha que mais olhar o visual de quem estava comprando e quem estava vendendo e tirar desse visual o que você interpretava como uma força mais compradora ou vendedora. Alex, posso abrir um parênteses aqui? Pode. Depois a gente continua na sua história. Porque vou trazer aqui um pouco da visão de algumas pessoas que eu conheço e que eu tenho contato desde a época em que eu não trabalhava com o mercado financeiro, que eu trabalhava com outras coisas relacionadas à comunicação e jornalismo. Essa galera que está de fora, ela olha e fala assim, por que o Alex tem um curso? Sendo que ele poderia ganhar muito mais dinheiro se ele tocasse lá a vida dele. Por que ele vai fazer um curso para ensinar a visão dele de mercado para que outras pessoas também possam se preparar melhor e ganhar dinheiro tal qual o Alex ganha? E aí quando você traz esse seu depoimento, faz mais sentido para essas pessoas pensar num relacionamento do jeito que era lá no passado. Que assim, eu tenho o meu racional, eu nem comento o meu racional. Porque eu quero ganhar dinheiro sozinho. Então se eu tiver certo, pum, ganho dinheiro sozinho aqui. Me parece que a lógica do mercado, do que eu vou chamar aqui desse ecossistema, mudou Alex. Você concorda que mudou? E por que que mudou? Para as pessoas que estão de fora, que não acompanham o mercado financeiro, que eventualmente estão aqui passando agora pela nossa live, fala assim, qual que é o sentido de um profissional com tanta experiência, você e tantos outros nomes do mercado, começar, por exemplo, a querer ensinar o racional para outras pessoas por meio de palestras e de cursos? Olha, Vini, você sabe que é uma das perguntas que talvez grande parte dos professores de curso recebe e talvez muitos não queiram responder. Eu nunca tive essa... Eu sempre fiz questão de responder esse ponto. Porque muitos falam, né? Alex, poxa, mas se você é tão bom operando para você, por que que você... Isso é bom mesmo, Alex. Vou te falar, você é muito bom. É simples. É uma visão muito simples. Eu sou um cara que o mercado financeiro me deu muita coisa, então, obviamente, eu enxergo onde o dinheiro está e eu vou me mover para onde o dinheiro está. Quando você enxerga o que foi o crescimento do ambiente educacional e você olha como teve algumas pessoas, até eu não gosto de criticar o trabalho de ninguém, não estou aqui para isso, mas quando você olha muitas vezes trabalhos rasos e que teve uma boa, por exemplo, para a remuneração, por um trabalho raso, e eu com mais de 20 anos no ambiente institucional, eu como trader, eu também quero participar disso. Eu não vou, de maneira alguma, falar que eu não olho para onde está o dinheiro. Obviamente, a gente olha, a gente está no mercado financeiro e acho que a gente tem que ser sincero para isso. Então, quando eu olhei e vi que existia conteúdos muito rasos... Sendo bem remunerado? Sendo bem remunerado. Eu falei assim, poxa, entre a pessoa pagar um conteúdo raso e pagar um conteúdo de uma pessoa que está há mais de 20 anos no mercado institucional, trabalhou com grandes profissionais e pode até oferecer um curso até mais barato do que alguns ofereciam, porque agora, hoje, acho que no mercado de curso, ele deu uma boa arrefecida. Muito por conta também da renda fixa. Eu falei assim, por que não participar também desse nicho? E acabei lançando o meu curso. Aí você fala assim, poxa, mas por que, Alex? Porque você não vai ver tesoureiro saindo, e não é porque não quer. Muitas vezes o tesoureiro, o gestor, o grande trader, ele sabe fazer. Eu passei por isso. Sabe fazer, mas não sabe explicar. Tem professor em faculdade que é assim. Então, eu passei por isso. Então, assim, não foi fácil para mim sair do ambiente institucional e chegar no dia seguinte e ter um material para dar aula. É muito difícil, porque você sabe operar, você sabe muitas vezes o que fazer, você sabe ter uma métrica de risco, mas muitas vezes isso é tão do visual, você ver um trader fazendo, um gestor fazendo, que você nunca parou para pensar como que aquilo de forma didática ia se transformar em um operacional. Então, eu sempre tive, por exemplo, quando eu trabalhava num fundo, um parâmetro de risco. Mas eu nunca parei para perguntar como se calculava aquele parâmetro. Eu sempre tive um VAR, que é o Valet Risk. Você sabia que era aquilo ali? Mas aquilo vinha mastigado para mim. Agora, você trabalhar, entender como era calculado o VAR, como que uma área de risco calculava aquilo, eu nunca precisei ir atrás disso, porque já vinha mastigado e eu nunca tive, por exemplo, naquela época, o pensamento de que um dia eu iria ser um professor. Legal isso, hein, Alex? Então, muito desses tesoureiros, o próprio Claudio Coppola, com quem eu trabalhei, e é um excelente gestor, opera muito bem, falou isso inclusive numa live, né? Falaram para mim assim, poxa Claudinho, você não tem vontade de lançar um curso? Pô, cara, vontade até tenho, mas eu não sei como explicar o que eu faço. Então, assim, quando você olha e você vê grandes gestores, pessoas que realmente poderiam, até está contribuindo muito com o mercado financeiro. Não é que elas não querem ou não é que elas, de repente, têm alguma crítica a você educar. Eu acho que você educar hoje é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando você está educando questões que estão muito relacionadas ao financeiro, muito também ao sonho das pessoas, porque do mesmo jeito que eu passei por uma situação onde eu, de uma recepção de academia, a conseguir muito mais do que eu imaginava na minha vida, claro que eu não vou ficar entrando aqui em valores e acho que não convém, mas eu consegui muito mais do que eu imaginava, você está lidando com ambições das pessoas e que se você vende, por exemplo, um sonho furado, cara, é seu nome que está lá, de repente, na frustração da pessoa. Então, eu acho que assim, eu enxerguei um nicho onde você tinha um nicho de aprofundamento muito raso, de educacional muito raso, e eu falei, cara, eu também quero participar disso. E foi o que eu fiz, lancei alguns materiais, fui no decorrer das aulas, também transformando isso para que fosse uma didática muito mais fácil, porque eu percebi que o conteúdo era muito denso, não é todo mundo familiarizado com o que tem no mundo institucional, e graças a Deus, acho que hoje eu consegui transformar esse material num material, não é assim tão de fácil entendimento, mas o professor também gasta ali um pouco de energia para não deixar ninguém sair sem entender nada. Você gosta de dar aula, Alex? Muito, muito. E aí você me perguntou, Alex, o que é mais cansativo, né, o TC News ou o TC Trade? Eu, quando eu estava na mesa de operação, Vini, eu entrava às 7h30, 8h da manhã, e saía às 6h, 6h30 da tarde. Eu fiz isso por mais... Eu fiz isso por mais de 20 anos. Então, assim, eu não consigo imaginar o que seria eu não estar no mercado... Para mim é uma continuidade, eu só saí de um lugar e pluguei em outro, e com um público diferente. Mas o mercado que eu vivo das 8h da manhã às 6h da tarde, isso para mim é há mais de 20 anos. Então, estar no mercado é basicamente o que eu já vivo. Há mais de 20 anos sempre almocei na mesa. Então, hoje, por exemplo, hoje aqui no TC News, no TC, até posso sair para almoçar. Coisa que eu não tinha antes. Então... Já melhorou, hein? Já melhorou, melhorou bastante. Porque a gente, quem é broker, quem tem amigos que são broker e trabalham em corretora, sabe que muitos não podem nem sair para almoçar. A gente tem pessoas aqui, a gente tem o Claudinho, tem alguns aqui que não conseguem sair para almoçar porque atende cliente, tem outras responsabilidades e que não permite o cara ficar, de repente, meia hora, 40 minutos fora da mesa. Né? Está pensando em almoço, não é nem uma hora, né? É diferente pela atividade que exerce. Poxa, Alex, muito legal. Então, a gente abriu esse parênteses e vamos aproveitar para trazer aqui algumas mensagens do público que está participando, que escreve para cá. Olha, a gente está com 1.600 likes, não sei 1.600 e quanto, preciso atualizar aqui, mas vamos tentar chegar o mais perto possível aí, pessoal, dos 1.700. Quem puder, senta o dedo no like. A gente começou, e o Alex estava perguntando aqui, né, um pouquinho antes da gente iniciar o programa, vai até que horas? Eu falei para ele, Alex, é até 9h30. O Alex adorou. A gente vai ficar aqui, lembrando os velhos tempos. Não, ó, a gente tem aí mais uns 20, 25 minutinhos de conversa. Então, vamos até 7h10, 7h15. Vamos aproveitar o tempo aqui com o nosso Alex Martins. O Alex é craque. Muito legal ouvir um pouco da história dele. Luciano Costa, membro do nosso canal. O Alexandre Ferreira pergunta se a moto que você queria comprar, que você olhou lá do seu, do tio da sua, agora esposa, né, mas da época namorada, era uma Kawasaki. Era uma Vulcan. Era uma, a Vulcan eu não me recordo agora, era Suzuki, né, a Vulcan acho que é Suzuki. Suzuki? Acho que era Suzuki, mas era uma Vulcan, era meio que tipo aquelas Harley, né. Não era, né, não era o estilo que, não é o estilo que hoje eu gosto, né, eu gosto muito mais daquelas, da minha época, né, inclusive a minha moto é muito mais puxada para o retrô, que era aquela mais puxada para 750 fora, aquelas sete galo, é muito mais, é uma moto mais... Mas até hoje você gosta de moto. Até hoje, eu sou apaixonado por moto. Eu não sabia que você tinha esse hobby, eu chamar de hobby. Venho todo dia, venho todo dia de moto, inclusive eu perei o joelho, não estou podendo vir de moto, e para mim, cara, é motivo até de gerar um pouco de estresse, cara, porque o trânsito de São Paulo judia, né. E de moto para você, de boa? Ah, de moto é tranquilo, de moto eu levo 15 minutos para vir, 15 para voltar, de carro você chega em alguns momentos a levar uma hora, então para quem está acostumado a ficar 15 minutos na moto, né, e gastar ali uma hora no carro, faz uma diferença gigantesca, Vini. Ó, Bento Carneiro Trader. O Alex, o seu curso é para day trade, como que é o seu curso, esse que você comentou? Olha, eu gosto de falar que a cereja... Por que o gerenciamento de risco, né? Eu vou pegar o próprio exemplo de um grande tesoureiro que eu trabalhei, não como tesoureiro, eu trabalhei com ele como gestor já, ele foi tesoureiro de um grande banco, e quando ele contratava um trader, ele nunca questionava o trader em relação ao operacional, né, ele nunca teve uma, como filtro, né, uma estatística em relação a como que o cara operava, né, e aquilo sempre me chamava a atenção, até eu mesmo, quando eu fui trabalhar com esse tesoureiro, com esse gestor, a primeira coisa que eu imaginava quando eu sentasse para trabalhar com ele, é que você teria algum ponto de atenção, por parte dele, inclusive, porque era o dinheiro de cotista, em relação a como você opera, e nunca foi questionado isso. O que que era passado para nós como trader, como, de repente, operador de dinheiro, né, de capital de terceiros? O risco. Então, a visão, né, de um grande tesoureiro era o seguinte, fala, olha, eu não estou preocupado, né, como que você faz para ganhar dinheiro, o que que você olha, se você usa tarô, bola de cristal, para mim não interessa, para mim o que interessa é o seguinte, você vai ter um gerenciamento de risco. Você ouviu isso? Sim, sim, isso era passado, inclusive, na conversa, no primeiro dia, né, quando eu fui buscar o alinhamento de como eu ia trabalhar, o que que eu ia ter que fazer, a linha foi basicamente essa, né, para mim, eu até perguntei, né, falei assim, a gente vai trabalhar mais na compra, mais na venda, porque a impressão que às vezes as pessoas têm, é quando você vai trabalhar com o gestor, ele vai te dar um alinhamento de que lado você vai trabalhar. Eu pensei nisso daí. Não, não, não existe isso, né, ele nunca vai falar para você, ó, pessoal, ó, vamos vender, pessoal, vamos comprar, o gestor não faz isso, né, o que o gestor faz é usar da experiência dele, e é muito o que eu trago na sala ao vivo, é passar a balança de risco para o dia, né, então, vamos imaginar o seguinte, se o S&P está caindo, né, se a bolsa americana está caindo, se a bolsa na Europa está caindo, se a bolsa na Ásia está caindo, ou seja, você vai ter um gestor que vai chegar para você e vai falar o seguinte, fala, pessoal, o ambiente hoje não está legal, a balança de risco hoje está mais para piora, é isso que o gestor vai falar. Automaticamente, se o gestor falar para você que a balança de risco está para piora, não tem como você, a bolsa abriu com um gap de baixa, você querer trabalhar a compra. É ferro. Porque o ambiente, ou seja, o cenário que a gente está começando o dia, o cenário que ele te contrata para o dia, é um ambiente de piora. Então, isso talvez seja um dos maiores erros da pessoa física, porque a pessoa física, ela se sente muito, ela é muito puxada para a questão de valor. Então, o mercado, por exemplo, muitas vezes, está gritando que o ambiente é de piora. Aí, os mercados abrem com um gap, e é natural que vai abrir com um gap. Aquela pessoa, quando ela imagina que o mercado, por exemplo, de bolsa vai cair, mas ela vê o gap de baixo, a primeira reação que muitas vezes ela tem é comprar. Por quê? Porque para ela, ela tem muito aquela sensibilidade de valor. Fala, poxa, eu estava com um cenário de queda, mas já caiu, como eu não participei dessa queda por causa do gap, então eu vou comprar. Então, isso é algo que o gestor, muitas vezes, não vou dizer que proíbe, porque isso não é proibido de fazer nada, mas ele vai te alertar para a questão do risco retorno. Então, ele vai falar o seguinte, fala, olha, é preferível você, de repente, esperar o mercado em algum momento, e o mercado vai mexer, balançar em uma região onde você vai entrar a favor da piora, que é a leitura principal, do que ficar, de repente, desesperado em buscar um trade, e muitas vezes contra a leitura principal. Então, essa é uma das coisas que, como pessoa física, você não pensa na hora que você está ali sozinho, não raciocina esse ponto quando você está ali sozinho, justamente porque você não tem uma orientação em relação a um profissional. Então, isso é uma das coisas que, quando um trader está trabalhando com gestor experiente, faz muita diferença. E aí, você tem, então, a questão de que o gestor, ele não está preocupado com o que você olha para operar. Ele não está preocupado com o que você faz para operar, se você tem indicador, se você não tem indicador. O que ele quer é o seguinte, quando você entrar numa posição, o seu sentimento, o seu fundamento, tudo aquilo que você olhou, em relação à entrada da posição, e o que você almeja tirar dessa posição, tem que ser maior do que aquilo que você estava disposto a perder. sempre. É o tal de 2 para 1, 3 para 1. 3 para 1, que é o risco retorno. Tá. Se você entrar em uma situação, em uma operação, onde você vai entrar para ganhar pouco, mas o seu risco naquela operação era de perder muito, no longo prazo, e até ele mesmo, inclusive tem lives dele falando isso, ele mesmo fala, esse cara dura pouco, não é eu, tesoureiro, que vou falar para ele que ele vai durar pouco. O mercado vai mostrar para ele que esse racional não funciona. Então, o que a gente buscava muito, era o que a gente chama de payoff. E era justamente isso, que o gestor, o tesoureiro, tentava passar pela experiência dele, o que seria viável a gente buscar nas operações. Então, você tinha o gestor, você tinha o economista, você tinha 2, 3 analistas, além de você ter também os co-gestores, aquelas pessoas que estão próximas de virar gestor, que também tem uma experiência, um pouco mais de mercado, e que também contribui para a discussão, do que a gente chamava de call matinal. Então, a gente chegava de manhã, das 9 às 9 e meia, a gente tinha o call matinal, onde o economista passava os principais pontos do dia, o que tinha de noticiário, o gestor olhava o noticiário, falava, olha, eu acho que o mercado hoje é para pior ou para melhor, e basicamente era isso, e você ia para a sua mesa, e tinha que entregar a sua meta. Qual que era a meta? Você tinha um CDI, então, um CDI, por exemplo, era 10 pontos alguma coisa, 10% alguma coisa, e o tesoureiro falou que você tinha que fazer 30% acima do CDI, você tinha que entregar 13% no ano. Essa era a sua meta. Se você já tinha feito 13% nos primeiros 3 meses do ano, bateu a meta. Cara, a única coisa que você tinha que fazer é sentar na cadeira e esperar o ano acabar, porque essa era a sua meta. Se você batesse a sua meta, e de repente ficasse oscilando em voltar para terreno negativo, muitas vezes isso era até motivo para o gestor falar, cara, eu não quero você trabalhando comigo. Ô louco, quer dizer, conseguiu chegar lá nos tal dos 13% em 3, 4 meses, aí você fala, ao invés de parar de trabalhar, eu vou continuar esperando e devolveu. E devolveu o que você estava ganhando nos 3 meses. Porque o gestor, ele preza muito pelo cotista. Então, quando ele olha que você, de repente, bateu a sua meta, que você teria que entregar para um ano, e você foi muito bem nos primeiros 3 meses, e devolveu aquilo em 3 meses, você fala, mas eu tenho mais 9 meses. Não é isso racional. O gestor está muito preocupado com o cotista. Porque o que acontece? Quando você vai comprar uma cota de um fundo, ou você vai pôr dinheiro em um fundo, olhando para o cotista, o fundo tem uma lâmina. O que é a lâmina? Aquele prospecto que fala como o gestor opera, o que ele está disposto a tomar de risco. Então, quando você olha para a lâmina do fundo, e o fundo fala que tem, por exemplo, uma volatilidade de 4%, e você acha que é tranquilo, e é uma volatilidade de 4%, é tranquilo, tem fundo que tem uma volatilidade de 70%, ou seja, ele pode ganhar 70% ou perder 70%. O próprio Claudio Coppola, o fundo dele, chegou a ter uma volatilidade muito alta. Hoje tem fundos menores, ele tem fundos com volatilidade menor. Então, se você tem uma lâmina, e você passa naquela lâmina, que você tem uma vol de 4%, e aí você tem um trader, que vai lá e fez a meta em 3 meses, e esse cara devolveu, não está compatível com a lâmina. Se você está em um prospecto, falando que o seu fundo é low vol, é baixa vol, mas você tem um trader, que não representa o que de repente, o que é o direcional do fundo, futuramente, esse cara não vai se comprometer com o que é a lâmina do fundo. Então, esse gestor fala, cara, legal, você foi muito bem nos primeiros 3 meses, gostei de trabalhar com você, mas futuramente, eu não vejo como a gente trabalhar junto. Você não está alinhado com o que é a empresa. Então, era questão até de repente, você não ter mais esse trader, trabalhando com esse gestor. Então, é uma situação, onde a gente tinha que presar muito mais, pelo risco, pelo gerenciamento de risco, do que pelo operacional. E é isso que você me perguntou do curso, e é isso que eu trago, principalmente no meu treinamento. A cereja do bolo, é o gerenciamento de risco. Porque o operacional, vou dar um exemplo. É mais fácil de aprender, Alex, o operacional? Eu vou pegar o que eu tive agora, nessa última turma. Quantos alunos você teve nessa última turma? Eu não abro para muita gente, porque eu mesmo tiro a dúvida individualmente. Então, assim, se você escalar muito, você não consegue responder um a um. Você responde um a um. Quem fez o meu treinamento viu, e eu não meço esforços para tirar todas as dúvidas, deixo o meu telefone particular. As pessoas me mandavam mensagem meia-noite. Tem pessoas que, cara, às vezes pensando na cama, falam assim, pô, professor, desculpa te mandar agora, mas é que se eu não mandar agora... Eu vou esquecer. Eu vou esquecer. E me mandava mensagem meia-noite, e eu não tenho problema com isso. E eu vou pegar um exemplo, não vou citar aqui nomes, mas eu tinha, por exemplo, alguns alunos que ganhava 10 mil, 5 mil, ganhava 3 mil, ganhava 8 mil, ganhava 30 mil, e aí devolvia tudo num dia. Puta! No último dia do mês, devolvia. Esse cara, o problema dele, não é operacional. Porque uma pessoa que ganha 10 mil, 3 mil, 2 mil, 30 mil, essa pessoa, ela sabe ganhar dinheiro. O que ela não sabe é perder. E isso é mais recorrente do que as pessoas imaginam. As pessoas, muitas vezes, sabem ganhar. Por isso que não depende do professor atacar o operacional de uma pessoa, por exemplo, como essa. Uma pessoa que ganha 500 reais, 200 reais, 100 reais, 50 reais, 200 reais, que ganha 10 dias seguidos, 15 dias seguidos, e perde tudo num dia, o problema dessa pessoa não é operacional. O problema dessa pessoa é gerenciamento de risco. Então, é exatamente isso que acontece no mundo institucional. No mundo institucional, você vai ter pessoas que ganham lá todos os dias, só que quando essa pessoa perde, ela não vai devolver, por exemplo, o lucro de um mês inteiro. Porque você tem a área de risco que quando ela bate ali um percentual que a gente chama de VAR, o cara vai desplugar você. Eu falo assim, cara, fica aí, não precisa mais mexer com nada, liga aí um Netflix, literalmente, o cara fala assim, faz o que você quiser aí, mas se operar, você não opera. Até se você quiser ir embora, pode ir, entendeu? Porque o cara sabe que é um dia ruim, todo mundo tem um dia ruim. E no dia seguinte, você vai estar lá. Só que as pessoas, principalmente aquela que ainda de repente não enxergou que o problema dessa pessoa não é operacional. Não tem ninguém que estopa ela, é ela mesma. E ela vai sempre ficar terceirizando o mau resultado, o mau desempenho que ela tem no setup dela. E ela não entende que muitas vezes o mercado é cíclico. E aquele operacional que você tem, por exemplo, para um mercado de política monetária expansionista, funciona de um jeito. Para um mercado de política monetária contracionista, vai funcionar de outro. Quando a gente tinha, por exemplo, uma política monetária expansionista, a gente tinha o que a gente chama de venda-a-venda. Quando o juros de repente subia, você tinha ali o que a gente chama de venda-a-venda. Venda de índice e venda de dólar. Por quê? Juros sobem, bolsa cai, e juros subindo, se o spread é maior, chama o carry trade, o dólar também cai. Só que durante muitos anos, a correlação era inversa. Bolsa subia, dólar caía. Se você hoje não está preparado para operar esse tipo de política monetária, venda-a-venda, você não vai conseguir muitas vezes usar o seu operacional de correlação para fazer dinheiro. Hoje, por exemplo, hoje o que a gente tem muito é o compra-compra. Você tem ali compra de índice e compra de dólar. Hoje estava acontecendo isso? Bolsa na máxima, dólar subindo também? Exatamente. Então assim, não tem como você achar que a política monetária não vai interferir no seu operacional. É você falar assim, você não vai operar da mesma maneira a renda variável com a Selic A2 e a Selic A14. Exatamente. Vai dar errado. Exatamente. Então acho que assim, o grande problema da pessoa física, a terceirização, muitas vezes, do mau desempenho em uma semana, duas semanas e você querer jogar muitas vezes a culpa no seu setup é um erro. Porque muitas vezes esse setup é bom, você sabe ganhar dinheiro com ele, só que o momento não é talvez dos melhores e por você não ter um gerenciamento de risco de repente adequado, você fica jogando um operacional que muitas vezes poderia te dar grana lá na frente, fora, e buscando outros tipos de operacional que não vai estar alinhado também por um longo prazo. Todo tipo de setup ele vai sofrer com as mudanças de mercado e vai ter muitas mudanças de mercado em todas as épocas. O mercado muda constantemente, política monetária muda, as pessoas que fazem o mercado mudam. Se a gente fosse olhar há um tempo atrás, você não tinha uma NVIDIA. Hoje, se você for olhar para o índice e para o S&P, é impressionante a força que o S&P tem por conta de NVIDIA e não realiza. Alex, você sabe que a gente perguntar justamente sobre isso, porque o pessoal não sabe mais um pouquinho dos bastidores aqui, aproveitando para agradecer a Kelly Mutz, a Kelly é uma telespectadora de longa data aqui da nossa TC News, está conectada acompanhando a sua história e dizendo que é muito bom ouvir a sua história aqui, viu Alex? O Aurélio perguntou se você operou na Interflot. Interflot, Interflot. Interflot. O que é isso, Interflot? A Interflot, na época, era considerado, vamos pegar um exemplo de corretora de varejo, era como se fosse o TC hoje. Entendi. É voltado muito mais para o varejo, era uma corretora de pessoa física. Não conhecia Interflot, nada a ver com o Banco Inter, nada a ver? Não, 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 nada a ver. Chegou a operar lá, não? Não, na realidade, inclusive o Roberto Lombardi, que era o dono da Interflot, foi o percursor dos mini-contratos, ele que acabou levando essa iniciativa para a Bolsa, de criar os mini-contratos. teve um ano que ele me chamou para ir para lá, mas eu sou muito grato às pessoas que me ajudam e não tenho nada contra o Lombardi, muito pelo contrário, sou muito amigo dele. Mas quando eu não tinha nada, eu literalmente estava trabalhando de graça no pregão, a pessoa que me estendeu a mão para ir para a mesa, na época, foi o seu Joaquim, que era dono de corretora e na época que eu estava voando, eu recebi uma proposta do Lombardi. Então, assim, da minha parte como ser humano e como gratidão, eu não podia, na minha melhor fase, é tentador, porque as pessoas, quando você está na sua melhor fase, isso vale, né? Elas vão te, muitas vezes, te fazer propostas muito boas, vão querer, mas eu acho que você é tão bem recompensado quando você também retribui a quem te estendeu a mão. Então, eu fiquei em córner, como o BC está hoje, eu fiquei em córner porque, assim, eu ia ganhar menos em termos percentuais ficando onde eu estava, mas, ao mesmo tempo, eu ia estar retribuindo, devolvendo para aquela pessoa que me estendeu a mão. Isso em 2004? Isso, não, 2007, 2008. Mas é aquela mesma corretora que você começou em 2004? É a mesma. A mesma. É, eu fiquei 20 anos lá. Ah, você ficou de 2004 a 2000? Até praticamente o ano passado. Quando você veio para o TC? É, 19 anos, né? Quase. Isso. Caramba, Alex. E aí eu fiquei dois anos só em, vamos dizer assim, imersão, eu gosto de falar imersão porque eu só saí da Futura para fazer trabalho com gestão durante esses dois anos porque o dono da corretora tinha autorizado. Ele falou, você vai, fica um tempo, mas você volta. Era algo desse tipo. então, eu ia ganhar menos na corretora que eu estava em termos percentuais, mas a retribuição, devolver a oportunidade que me deram fazia total diferença para mim como ser humano do que de repente eu ganhar mais e falar assim para a pessoa que me estendeu a mão, pô, valeu, mas agora para mim no momento não era o que eu buscava. legal isso. A passagem que eu tive com a Interfloat foi essa. Recebi uma proposta, na época eu tinha uma proposta para ir para a Interfloat em termos percentuais ganhar mais ou ficar onde eu estava percentualmente ganhando menos, mas de certa maneira retribuindo aquilo para a pessoa que me estendeu a mão no momento mais difícil. Porque era muito complicado você estar no pregão e você ir para a mesa com alguém te dando essa oportunidade. Imagina o seguinte, imagina que você é um office boy, é bem isso, você é um office boy, uma pessoa te pega, te coloca numa mesa de operação e fala agora você vai atender Citibank, você vai atender Banco do Brasil, você vai atender JP Morgan, você vai aprender tudo. Então assim, era uma coisa que ninguém fazia. e aí quando você já está maduro, as propostas vão surgir. Mas lá no começo alguém precisou arriscar e confiar em você. Exato. Ah, legal hein Alex, você foi, pô, retribuiu assim, acho que na mesma moeda, acho que no fim das contas é o senhor Joaquim, né? O senhor Joaquim falou, pô, fiz bem em acreditar nesse menino, né? Acho que é assim, a materialização de que ele acertou na escolha. E me encurtou um caminho, uma vez eu escutei dele mesmo, andar com as pessoas mais assim, madura, encurta muito o caminho. Então assim, muito do que eu aprendi no mercado, muito do que eu construí também no mercado financeiro, graças a essas pessoas mais experientes que encurta muito o caminho. Muito legal. Eu ia falar, você estava falando do S&P, se tu é NVIDIA, eu ia comentar sobre ela, acabei fazendo as perguntas aqui e a gente abriu um outro parênteses. Ó, temos mais uns 5 minutinhos de programa, hein? Conversa boa, passa rápido. Essa está voando. Obrigado aqui ao Aurélio Moreira, que falou da Interfloat. Vitor Hugo, grande abraço. O Edélcio, ô Alex, você merece, like dado. Jefferson, falou que a Vulcã era uma Kawasaki. Eu até peguei aqui, ô Alex, umas fotos da Vulcã, era essa aqui? Não, essa já é a nova. Ah, mas eu acho que é Kawasaki mesmo, viu Alex? É. Acho que é uma, nossa, mas é bonita, hein Alex? A nova é bonita. Puxa vida. Quem mais, quem mais? Júnior Rodrigues. Qual será o próximo curso do Alex? O Filipe está aqui dizendo, NVIDIA superou as expectativas novamente, foguete. Aí o Aurélio, que fez a pergunta da Interfloat, falou, superou, mas está caindo. Até coloquei agora aqui, para a gente ver no pós-mercado, como que está a situação, recuando 6,35% agora no pós-mercado, o papel da NVIDIA chegou a cair cerca de 8%. Ô Alex, eu ia falar com você justamente sobre isso, né? Quando a gente foi pensar nas suas participações na TC News, surgiu a possibilidade de você participar do almoço de negócios. E aí eu falei, ô Alex, aqui é um programa que a gente fala de papel o tempo inteiro. Então, a galera vai te perguntar de Mélios, aí depois Recruçu, aí a galera vai querer saber de... a Coteminas, meu, assim, a small cap da small cap. O público do almoço gosta disso. Falou, Vini, eu não olho isso. Meu trabalho é outro. Mas quando você tem uma empresa de outro patamar, de um patamar gigantesco, que ganha um protagonismo enorme, no caso de NVIDIA, para quem gosta de operar índice dólar... Tem que olhar. Como que lida com uma situação como essa? Aí você passa a monitorar um papel dessa expressividade, Alex? No caso, eu estou falando aqui de NVIDIA, mas pensando no mercado local, pode ser Vale, Petrobras e Itaú. Não, olha por conta do impacto que a NVIDIA tem, não só no mercado, mas no sentimento de riqueza que ela acaba repercutindo na economia americana. Uma outra coisa, por exemplo, Bitcoin, criptoativos no geral. O criptoativo, ele tem um poder de passar uma sensibilidade de riqueza para o americano, que é comparável, por exemplo, ao índice do S&P 500. Por quê? Porque o americano tem muita exposição a criptoativo. Então, vamos imaginar o seguinte, que foi o que aconteceu com o Fed, onde ele tinha uma grande dificuldade em saber se a sua taxa de juros estava restritiva ou não. Porque a taxa de juros restritiva, o normal o que é? Você tem uma desaceleração e você busca essa desaceleração da atividade. Automaticamente, se você desacelera, alguns fatores também vão responder a essa desaceleração, índice de atividade, emprego. Só que se você tem uma população que ela tem basicamente uma exposição muito grande a ativos de renda variável, e desses ativos de renda variável, alguns deles com um peso muito grande no índice, e aí eu coloco o Nasdaq, coloco o próprio S&P, a sua política monetária, ela perde efeito. Porque se o índice, se o criptoativo sobe, se Nvidia sobe, se você tem uma bolsa que sobe, automaticamente, a sua política monetária está perdendo efeito. Porque você está subindo os juros, você quer que as pessoas parem de consumir. Só que por um lado, você tem uma bolsa que sobe e está te deixando mais rico, não importa que taxa que está esse aperto monetário, se o índice sobe, ele está neutralizando o efeito da política monetária contra o acionista. Então, se você não está preparado para enxergar o que faz o americano, o que torna o americano rico, você pode ficar para trás no que a gente chama da cartilha antiga. Porque você vai, por exemplo, olhar para a política monetária, a política monetária tem ali de sete a oito meses para ela fazer efeito. Alguns falam até um pouquinho mais. Aí você olha os indicadores de atividade, de inflação e vê que não cai. Se você não está preparado para enxergar o que está tornando o americano rico e o que está, de repente, fazendo com que a inflação não caia, o que está fazendo ele consumir, você não vai entender o que está acontecendo. Então, as próprias Mag7, o próprio Bitcoin, todos esses ativos de risco, quando eles sobem muito e traz aquele sentimento de riqueza para o americano, a política monetária perde efeito. E muitas vezes a dificuldade e a volatilidade que você tem nos índices inflacionários deriva desses ativos. Ela perde efeito e efetividade, Alex? Perde, perde os dois. Perde os dois. Tanto é que se você for buscar os números de venda de veículos, quando o Bitcoin renova recordes, é muito colado um no outro. Tem uma correlação muito forte. Porque a primeira coisa que muitas vezes as pessoas buscam, aquelas que têm mais exposição com o Bitcoin, é trocar o carro. Então, aquele americano que tinha, de repente, aquele Mustang, ele já muda, de repente, para um outro. Vai para um Porsche. Inclusive, eu tenho um grande amigo. Hoje, ele é vice-presidente da Paypal. Ele morava no meu prédio. Aí, mudou para Palo Alto. Está lá agora em Palo Alto. Trabalha na Paypal. Vice-presidente da Paypal. Brasileiro ou gringo? Brasileiro. Brasileiro. Ele recebeu a proposta, foi para lá. E ele é um. Quando o Bitcoin sobe, eu acompanho ele no Instagram, ele está trocando de carro. Então, assim, esse tipo de coisa é muito... Essa sensação de riqueza. É muito vivenci... Você vivencia isso e você vê que isso é muito real na economia americana. Então, são coisas que, se você, por exemplo, não está ligado nessas situações, você não vai saber, de repente, entender até que ponto a política monetária pode estar ficando defasada. Porque quando a gente fala assim, perde o efeito e efetividade, o efeito é tentar encontrar um sinônimo para a palavra sentido. Muitas vezes, você vai tomar uma decisão que, num primeiro momento, ela pode não parecer lógica. Ah, pouco sem sentido, mas ela é efetiva. Agora, quando ela não tem sentido e não é efetiva, aí você tem um baita de um problema, né? Exatamente. E aí foi quando surgiu aquelas discussões, se o Fed, de repente, não estava com uma política monetária que não era tão contracionista. Porque o mercado... O Fed apertava os juros, apertava... O Jamie Dimon, até, que é do JP Morgan, chegou a falar em juros a mais de 6%. Porque, na cabeça dele, cara, se o S&P continuasse subindo, os criptoativos continuassem subindo, não ia ser uma Fed Fund de 5,5% que ia conter a inflação. Então, são coisas que, se você não está preparado, né? Não vou dizer coisas, né? Mas, assim, são pensar que, se você não está focado, né? Se você não está ligado nisso, você vai deixando alguns entendimentos em relação ao preço dos ativos passarem batidos, e é uma coisa que eu sempre falo. Tapas, né? Socos do mercado vão vir. Faz parte. A pior coisa que tem é você não saber de onde está vindo o tapa ou de onde está vindo o soco. Por que que acontece? Você não consegue se defender na próxima. Quando você entende, né? Por que que a política monetária, de repente, nos Estados Unidos não está funcionando? Por que que o mercado não realiza? O S&P não cai? Muita gente perdeu dinheiro tentando vender S&P. O S&P não cai. Quando você não entende esse tipo de coisa, você não entende de onde está vindo o tapa, de onde está vindo o soco. Então, assim, esse tipo de racional vai fazer com que, em algum momento, né? E faz parte do mercado, você vai perder dinheiro. Mas, quando você sabe o que está acontecendo e por que que você perdeu, você consegue evitar números, vamos dizer assim, cada vez maiores. Porque o grande problema, quando você não tem certeza do que está acontecendo, é que a dúvida vai sempre te levar a você estopar cada vez maior. Então, você perdeu mil reais e você não sabe o que aconteceu. De repente, está acontecendo a mesma coisa. Se você não sabe o que está acontecendo, você vai falar assim, não é possível que isso está acontecendo de novo. E aí, o que você faz? Perde dois mil. Quantas pessoas, né? Pode falar aí no chat, já aconteceu isso. E você não sabe o que está acontecendo. E aí, está acontecendo a mesma coisa, você não está entendendo o que está acontecendo. Aí, você está perdendo dois mil, você vai para três mil. Quando você sabe de onde está vindo o tapa, você perdeu mil reais a primeira vez. Se você entende o que está acontecendo na segunda vez, com quinhentos reais, você vai estopar. Você vai falar assim, putz, já vi esse filme. Então, assim, a grande questão do mercado financeiro, e eu não vou falar a grande mágica, porque ninguém gosta de falar a grande mágica quando você está perdendo, mas o que vai salvar muito você, pessoa física, de ter uma auto-sabotagem, é o dia que você perder, o dia que você não entender o que aconteceu, cara, você precisa encerrar aquele dia, saber de onde veio o tapa, de onde veio o soco. Porque só assim é que você vai fazer com que, se acontecer de novo, você vai estar preparado para estopar. O ser humano, ele não está preparado para agir diante do desconhecido. Tanto é que muitos, diante do desconhecido, e aí eu digo desconhecido não saber o que está acontecendo, a primeira reação é congelar. Trava. É natural. Se você vê alguma coisa muito grave na sua frente, não estou falando de mercado, mas você trava. Então isso é natural do ser humano. Você tem que entender que isso também vai acontecer no mercado financeiro. Quando acontece algo desconhecido, que você não sabe de onde está vindo o tapa, você vai congelar. Se você não tiver o estope na máquina, se você não se preparou para isso e não estipulou que você vai perder, se você não for estopado dessa maneira, você vai ser estopado pela corretora. Então, muitas vezes, é importante, no dia que você saiu sem entender o porquê você perdeu, você não ir dormir sem saber o porquê você perdeu. Porque vai acontecer de novo. O mercado é uma máquina de repetir dias e acontecimentos. Eu estou mais de 20 anos no mercado. As pessoas falam, muitas vezes as pessoas falam na sala, cara, a sua visão de mercado é algo que eu não consigo entender. Mas nem eu. Só que você vive as mesmas coisas durante 20 anos. Você fala exatamente isso. Você fala, cara, putz, eu já vi isso. Você não vai lembrar que dia, você não vai lembrar o que você estava comendo. Você não vai lembrar, mas é aquela coisa que é tão horrível. É quase um déjà vu. É quase um déjà vu. Para quem já teve um déjà vu, às vezes você não lembra muito bem. Você está numa situação que você fala, eu já vivi isso aqui em algum momento. Meio estranho, assim. É isso, Alex? É exatamente isso. Então, assim, se você for dormir num dia onde você perdeu dinheiro sem saber porquê perdeu, a próxima vez, o próximo déjà vu que isso acontecer, o prejuízo vai ser maior. Então é melhor, quando você tem um dia ruim, entender o porquê que certa coisa aconteceu. Porque se acontecer de novo, com certeza você vai estar disposto a agir melhor e prevenir, né, com que o erro, de repente, não seja maior do que foi o anterior. Ó, deixa eu ler as mensagens para a gente liberar o Alex. Vou pedir para o Alex mandar uma mensagem final aqui para todo mundo que está conectado com a gente. Quase 200 pessoas no simultâneo aqui no YouTube. Bom demais. Deixa eu atualizar aqui para ver também o número de likes, se a gente está chegando perto aí dos 1.700, hein, pessoal? Deixa eu ver. Ah, estamos perto. Tá bom, hein? Obrigado, hein, galera? Vamos lá. Ah, se for bom, Alex, volta toda quarta, hein, se você gostar. Ismael Alves. Ô, Vini, é traulitada, como você diz, né, lá em NVIDIA. Verdade. Deixa eu ver como que está agora a situação aqui no pós-mercado. Recuando 6,77%. Um abração aqui para quem está conectado com a gente também, em tc.com.br e no YouTube do TC, o Luiz Daniel. Alex é um extraterrestre. Gote. Você sabe o que significa, Gote? Não. A Simone Biles usa uma correntinha escrito Gote aqui, que é o melhor de todos os tempos. Ah, é? É, a tradução em inglês é o melhor de todos os tempos. Programa top, Vini. O Patrick Coffes. Ô, Patrick, um tempão que eu não te vi aqui, hein, meu amigo? Muito bom o programa. Frederico Nascimento. Um curso ao vivo. Nada mal. João Carlos. Gostei muito da entrevista. Parabéns. O André está aqui. Olá, boa noite. Direto da Europa acompanhando vocês. Parabéns, André e Vini, pelo programa. Muito valor para todos. O Paulo Salles pergunta hoje, Alex, na sua opinião, qual que é a melhor correlação? Dólar, DI's? Aqui ele está falando de alguns índices. Você estabelece alguma correlação? Hoje em dia, a gente estava falando do índice dólar, que hoje o pessoal tem que estar preparado, né, para operar muitas vezes com o dólar subindo e o Ibovespa subindo também. Hoje em dia, você opera considerando esse tipo de correlação, Alex? Sim, mas não o dia todo. Eu gosto de sempre falar que você tem que estar preparado para operar o mercado das nove às dez e meia e o mercado das dez e meia em diante. Por que dez e meia? Porque dez e meia é a hora que abre o mercado americano. Então, o que acontece? Você tem, né, inclusive a gente faz esse panorama todo dia de manhã ali na sala ao vivo, e eu passo o meu sentimento que vai ser o direcional do dia. Então, claramente eu olho as correlações e falo, ó, hoje o dólar, né, a probabilidade dele é subir ou cair. A mesma coisa para a bolsa, né, menos para o DI. Eu falo sobre a curva de juros, mas a gente não coloca tanta pessoa física em exposição no DI. Então, eu tenho a minha visão do que vai ser o direcional do dia. E muitos dos institucionais também operam assim, até porque a minha leitura e a minha formação veio muito do institucional. Então, você vai ter, o Claudinho até chama isso de mercado de jornal, que é público. Então, você tem das nove até as dez e meia, uma correlação que é pública para todo mundo. Em que sentido? É o mesmo exemplo que a gente passou. Se você tem uma bolsa americana para cima, uma bolsa na Europa para cima, uma bolsa asiática para cima, é muito difícil, a não ser que nós tenhamos algum fator doméstico e aí, claramente político, que está um pouco mais destacado, né, e faz com que a gente não tenha essa abertura correlacionada com esse cenário externo. A não ser que seja essa situação, você não vai ter uma bolsa caindo. Então, esse é um tipo de correlação que funciona e que a gente chama de mercado de jornal, porque é público, das nove às dez e meia. Quando abre o mercado às dez e meia, muitas vezes você tem questões de alocação do gringo em relação à emergente, que isso não é público. Então, você pode ter, por exemplo, um gringo que olha na política monetária nos Estados Unidos, fez lá o mesmo call matinal que a gente fez, e ele tem a seguinte opinião. Cara, o corte de juros nos Estados Unidos vai ser de cinquenta vezes, é bom para emergente, hoje eu vou comprar Brasil, hoje eu vou, de repente, vender Brasil, vai ser uma leitura pior, vamos dizer assim. E você vai ter todas as bolsas subindo, e aqui vai cair, e, cara, você não vai estar entendendo o que está acontecendo. Porque você está olhando para as bolsas antes das dez e meia da manhã. Então, assim, a correlação, ela... Primeiro que a correlação, muitas vezes, é usada de forma errada. A correlação, para quem não está familiarizado, ela vai de mais um ao menos um. Mais um significa que quanto mais perto de um, mais esse ativo vai andar junto. Quanto mais perto de menos um, mais ao contrário vai andar. A correlação, quando a gente fala no ambiente institucional, ela é usada para diversificação. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu sou um gestor, e eu faço muito operacional e alocação em bolsa, e eu tenho uma disposição de comprar o índice futuro a 140 mil, eu sei que é teto. Ibovespa é o time high. Então, eu olho para o índice futuro e falo assim, cara, eu sei que eu estou comprando teto. Eu sei que eu estou comprando aí um topo. Mas eu acho que vai subir. E esse gestor, ele quer comprar, o que ele vai fazer? Ele vai comprar, sei lá, um milhão de reais de índice. Só que ele olha um cenário onde, se tudo der errado, o que poderia, de repente, oferecer uma proteção para ele. Então, você tem a visão de que, se a posição de índice der errado, ou seja, ela cair, o que vem na cabeça que, automaticamente, funciona ao contrário? O dólar. Então, o que ele faz? Ele olha a correlação do dólar. Se a correlação do dólar com o índice está mais próximo de menos um, mais diversificação esse ativo vai oferecer para o gestor. Então, o que ele faz? Ele compra o índice... Porque é antagonista o movimento. Exato. Então, assim, como ele sabe que ele está comprando um topo histórico e ele sabe que Brasil é uma caixinha de surpresa, ele fala o seguinte, cara, eu quero comprar a bolsa, mas se der errado, eu compro um pouquinho de dólar e eu tenho um seguro. Então, é assim que funciona a correlação no ambiente institucional. E ele nunca vai fazer, obviamente, o mesmo valor, porque senão ele vai, se um netar o outro, ele não vai ganhar dinheiro. Ele não vai gerar alfa. Mas o que ele faz? Da posição que, por exemplo, ele tem 100% em índice futuro, ele compra 20% em dólar, 30% em dólar. Porque se algo der errado, aquele dólar não vai salvar o índice, mas vai diminuir o que a gente chama de PNL, o lucro prejuízo dele vai estar diminuindo porque você tem uma proteção. Demais, Alex. Patrick Koff, eu já, já aconteceu isso comigo, Alex. Vê, já vi esse filme, né? Tô tomando um loss e não sei nem de onde tá vindo o tapa. Mais ou menos isso aí que escreveu o nosso Patrick Koff aqui. O Alex Vale. Esse meu xará é bom. O Alex Martins, recebendo elogio do Alex Vale. Parabéns pelo excelente trabalho como entrevistador também. Ô Alex, sempre muito querido, lá do Rio de Janeiro, né Alex, que você fala com a gente. A última, pra liberar o nosso Alex Martins. Bento Carneiro Trader. Alex, o que você pensa sobre day trade? Olha, eu acho que já foi mais fácil. A próxima pergunta depois dessa é o que é a vida, Alex? Depois dessa aqui é o que é a vida? Assim, já teve épocas, inclusive, a época mesmo que eu comecei, era mais fácil. Eu acho que hoje, quem começa no day trade já começa no modo hard. Antigamente, você começava, eu até falo bastante sobre isso, você começava no modo fácil. E no decorrer dos anos, com a chegada dos algoritmos, com a chegada de novas plataformas, novas ferramentas, o mercado foi ficando mais difícil. Hoje, quem começa no day trade, quem que perguntou? Foi o Bento Carneiro Trader. Hoje, quem começa, Bento, já começa no nível, pra mim, no nível mais hard possível. O que você vai ter de dificuldade daqui pra frente, em termos operacionais, é muito menor do que quem estava, por exemplo, não vou nem falar em 2000, mas 2011. Pra mim, é muito claro a mudança que o mercado começou a ter de 2011 pra frente. A mudança, pra mim, grande mesmo, foi em 2011. Então, assim, o day trade, ele dá uma possibilidade da pessoa rentabilizar algo a mais no patrimônio. Só que você precisa ter um conhecimento hoje de gestão de risco, e, muitas vezes, saber se você tem... Eu gosto muito de falar de capacidade e disposição. O que seria isso? Muitas vezes você tem a capacidade, que é a situação financeira boa, mas você é avesso a risco, você não tem disposição. Ou seja, eu vou dar um exemplo de um cara que é corinthiano roxo, que nem eu, mas, muitas vezes, eu não consigo assistir o jogo do Corinthians, porque eu passo mal. Eu não gosto de ver o Corinthians perder. Não, é sério. Você tá assistindo um pouco o jogo, então, hein? Então, eu tô assistindo um pouco. Então, olha que louco, né? Muitas vezes a pessoa, ela tem dinheiro, só que ela não aguenta perder 100 reais, 200 reais, 500 reais. Então, assim, Bento, essa pessoa não é questão de ser o day trade. Essa questão, ela não tem disposição a risco. Então, não adianta... Aí a gente pode falar de day trade. Não é pra ela. Não é pra ela, entendeu? Agora, tem pessoas que, por exemplo, não têm a capacidade e têm a disposição, que foi o meu caso. Eu era uma pessoa, no mercado financeiro, que eu não tinha condição financeira. Tanto é que eu comecei ali, trabalhando de graça e tentando buscar o meu espaço. Só que eu arrumei um sócio, que era o dono da corretora, que tinha capacidade e juntou a fome com a vontade de comer, que eu era um cara que eu tinha uma disposição gigantesca. Eu me expunha muito a risco. Então, essa combinação que você tinha no passado, hoje, é mais difícil. Porque o mercado é um pouco mais complicado, por conta de todo o conhecimento que você tem que ter. Não basta você só saber comprar ou vender. Acho que se você não tem um pouco de conhecimento de gestão de risco, um pouco de conhecimento de macroeconomia, e até mesmo um pouco do comportamento humano, muitas vezes, embora o mercado é muito de exata, se você não tem um pouquinho de humanas ali, você não vai entender, muitas vezes, como que o mercado pode se comportar em relação àquele grande gestor, que muitas vezes é humano. Aquela coisa que a gente fala, fique esperto, que é aquela puxadinha para vender, aquele drible do Ronaldinho, toca para um lado e olha para o outro. Então, assim, se você também não tem essa malícia de mercado, e muitas vezes você só aprende isso com o tempo, você não vai desenvolver um bom operacional. Então, assim, eu acho que o day trade hoje, ele é muito mais acessível, como eu falei no começo aqui, para você ter, no ano 2000, 2007, até um pouquinho antes, para você ter acesso ao mercado financeiro, com menos de R$100 mil, era muito difícil você entrar no mercado financeiro. Eu conheço pessoas que, sabe o que fazia para deixar como margem de garantia para operar? Deixava o documento do carro assinado, deixava um contrato de gaveta da casa. Nossa! É, porque o dono da corretora queria uma garantia extremamente alta. Então, hoje, por exemplo, Bento, uma pessoa consegue operar um mini contrato, de mini índice, com R$100, e um contrato de mini dólar com R$150, de garantia na corretora. Isso nunca ia ser possível. Eu até perderia dinheiro se a gente fosse apostar isso em 2007. Eu achava que, nesse nível, acho que nunca chegaria. E hoje a gente está. A gente está nesse nível. Agora, claro que uma pessoa que chega para fazer day trade com R$5 mil, sem conhecimento nenhum, esse dinheiro vai evaporar. Do mesmo jeito que uma pessoa que hoje chega com R$1 mil, na onda das Bet.com, e não entende nada de futebol, o dinheiro vai evaporar. Entendeu? Então, assim, eu acho que, assim como todo o mercado financeiro, tudo o que a gente tem de risco, se você não domina ou não entende o risco que você está entrando, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Então, eu acho que, assim, o day trade, ele te dá alguma possibilidade de você rentabilizar parte do seu patrimônio. Acho que aquela situação como a minha, de você conquistar muito com o day trade, só numa situação onde você vai, de repente, ter um padrinho, como eu tive. O próprio Lombardi fala muito isso. Ganha dinheiro quem não precisa de dinheiro. Porque, a partir do momento que você tem a preocupação financeira, a partir do momento que você tem fatores que acabam pegando no emocional... Muda. Muda muito. Afeta o seu desempenho. Muda muito. Então, a minha visão de day trade é essa, Bento. Sensacional. Alex, eu quero agradecer, e tudo o que nós falamos aqui faz sentido para todo mundo, para as 200 pessoas que estão aqui conectadas, e principalmente para os participantes de um contrato. Para quem está aí também tentando buscar uma oportunidade, como o Alex teve a sorte de encontrar boas pessoas ao longo da sua trajetória, um dos caminhos que o TC tem a oferecer, para quem está aqui acompanhando a TC News, são projetos como o contrato, que você vai operar dentro da plataforma do TC, no Tradômetro, que por enquanto é o nosso simulador, e aí ali quem se destacar vai para uma segunda fase, para uma segunda etapa, e aí a gente vai ter uma pessoa que vai assinar o contrato, vai trabalhar com o Buca. O Buca participou com a gente aqui na semana passada, foi uma conversa muito legal. Ele detalhou novos objetivos do projeto também, novas promessas do projeto. Então, quem desempenhar bem tem chance de crescer ainda mais aqui dentro da comunidade do TC e da nossa empresa. É isso. Na sua época não tinha um contrato, né Alex? Quem sabe o seu padrinho não pode ser o Buca. É, é um bom padrinho, para quem quer começar a operar em renda variável, pô, e aí para você participar de graça, para você entrar em um contrato, a gente já está com uns episódios correndo. Hoje, salvo engano, era o último dia para se inscrever em um contrato, era até hoje. Ah, mas já teve gente que começou antes? Sim, já está rolando aí umas duas, três semanas. E a gente falou várias vezes aqui na TC News. Na próxima semana a gente volta com mais um convidado aqui para falar de ou contrato, contar a sua trajetória, falar sobre gerenciamento de risco. Alex, espero que você tenha gostado da experiência. Eu tenho certeza que muita gente que te acompanha na TC News não conhecia a sua trajetória e foi uma boa oportunidade, viu? Ô, Vini, eu gostei demais. E toda vez que você precisar, pode contar comigo. Vai ser uma honra estar aqui com você. Ah, um prazer. Alex, é demais. E o cara, além de tudo, é muito gente boa. Ah, já para falar tchau mesmo, já estouramos tudo que é horário. Ô, Alex, de onde você criou o 12x8? Você encontrou o Alex aqui nos corredores do TC, você fala assim, Alex, está tudo bem aí? Opa, tranquilo, 12x8. Outro dia o pessoal falou, como que é aquela pressão, quando a pressão está boa? Eu falei, é 12x8. Ah, mas como você sabe de cabeça? Não, eu tenho um amigo que fala isso, 12x8. É uma marca sua, não sei se você fala isso no ar, mas é uma marca sua. Nos corredores do TC, o Alex, o Alex, está tudo legal por aí? Vini, tranquilo, 12x8. Você sabe que outro dia eu estava no pregão e eu estava meio... Sabe quando você está... Não está legal e você fala assim, putz, eu acho que é pressão. E lá na bolsa tinha o médico, o apelido do médico era... Doutor Aspirina. Por que era Doutor Aspirina? Porque todo mundo que passava mal ia lá no departamento médico da bolsa e ele dava uma aspirina. Então, a gente não sabia o nome do médico, a gente chamava ele de Doutor Aspirina. E aí, um dia, eu estava lá no pregão e eu estava meio ruim da pressão e eu falei para o meu amigo de auxiliar, né? Porque a gente não podia sair do pregão, porque o bicho pegava e falava assim, cara, eu vou ter que ir lá no Doutor Aspirina e, cara, eu acho que eu não estou legal, né? Eu vou lá conversar com ele. Nem falei que era pressão. Aí, cheguei lá e eu falei, putz, Doutor, acho que é pressão, tira a pressão aí. Ó, está 12 por 8, normal. Aquela coisa que qualquer médico ia falar. E aí, quando eu desci para o pregão, o meu amigo pegou e perguntou assim, e aí, como é que você está? Eu imaginei que eu tinha falado para ele que era da pressão. E eu falei assim, normal, 12 por 8. E aí, ele pegou e riu. Falei, então beleza, então 12 por 8. E aí, essa coisa no pregão foi pegando. Então, toda vez que eu chegava no pregão e encontrava ele, ele falava, e aí, como é que está? Eu falava, 12 por 8. Não é normal, né? Então, e aí, isso foi pegando e eu falo até hoje, né? Tanto é que você falou, o pessoal do corredor pergunta, e aí, Alex, como é que está? Ele falou, não, excelente, 12 por 8. É isso mesmo, excelente, 12 por 8. Um dia eu vou descobrir como surgiu isso. Tá aí. Alex, obrigado, tamo junto, um abraço para você. Até a próxima. Valeu, pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Pessoal, excelente podcast, 12 por 8. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau.